O que você está fazendo aqui? A dona Margarida me contou sobre o estado da sua mãe e eu. E eu estou aqui para te dar o meu apoio. E por que você não me veio dar esse apoio antes? Quer que eu mesmo responda? Você não veio me ver porque você não estava na cidade. Você estava em Lourdes Mel, antecipado com aquele teu amigo íntimo, Raul. Eu já sei muito bem que você foi para a faceta com ele. Deixa de ser criança, Rodrigo. Se a gente está separado, é por sua culpa. Porque eu te vi beijando aquela Sandra. Eu devia gostar mesmo dessa mulher. Assim eu conseguia esquecer você de uma vez. E sabe de uma coisa? Ela é muito melhor que você. E o Raul? O Raul é muito mais homem que você. Chega! Chega. Eu não aguento mais, Rodrigo. Olha aqui. Toma cuidado comigo. Do mesmo jeito que eu te amei, posso começar a te odiar.